Como me preocupar com a paz do próximo, se o próximo vive tirando a minha paz? Bom, e aí, esse nosso bate-papo aqui desse nosso último capítulo, Perdoar e Conhecer, faz total sentido. Mas eu vou pegar aqui um trecho que eu li hoje, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E aqui ele fala da caridade para os criminosos. Só que a gente pode adaptar porque o fato não quer nada, a intenção é tudo. E a gente pega o conceito, né? Então, a gente está aqui no capítulo 11, Caridade para com os criminosos, tá? Capítulo 11. E aí tem um trecho aqui, eu vou pegar só dois parágrafos para a gente não ler tudo e não ficar aqui passando do tempo. Ele fala assim, ó. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá necessidade desses ensinos. Necessidade desses ensinos. Lembrando que a pergunta é... Vou aqui, saiu, eita. Lembrando que a pergunta é... Como me preocupar com a paz do próximo se o próximo vive tirando a minha paz? Então, lembrando que esse é o contexto. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá a necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados, ou seja, serão banidos, para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Então, dentro desse parágrafo, olha só. Como me preocupar com a paz do próximo se o próximo vive tirando a minha? Ou seja, eu estou trazendo a questão que eu não estou em paz por causa de alguém. Não é por causa de mim, é por causa de alguém. Entende? Então, à medida que a gente entende que, cara, o nosso comportamento cabe a nós, os nossos entendimentos e percepções cabem a nós e não ao outro, e que a gente entende que o outro é o outro, e aqueles fatos, aqueles feitos podem ou não significar algo para a gente, a gente já começa a olhar as coisas diferentes. Só que, poxa, se eu falo que o outro vive tirando a minha paz, eu já estou meio que condenando essa pessoa. Ela fala assim, cara, essa pessoa, ela não é uma pessoa boa porque essa pessoa vive tirando a minha paz. Então, a gente parte do princípio que essa pessoa, ela vibra numa frequência baixa. Agora, para e pensa. Se a pessoa está vibrando numa frequência baixa e está atingindo a você, é porque você está vibrando nela também. Entende? Como é que funciona o processo de obsessão? Já parou para pensar isso? Eu estou falando, a gente pode trazer aqui uma associação tanto para o material quanto para o espiritual. Quando a gente fala de obsessão, a gente não está falando só de espíritos perto de nós, não. Então, se eu tenho alguém pensando em mim negativamente, ele está emanando energia em minha direção. E aquilo pode me atingir ou não. Vai depender de quê? Vai depender do meu nível vibracional. Mas aí ele fala aqui, não se preocupa. Quando os homens encontrarem submetido às verdadeiras leis de Deus, todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Olha só que pesado. Se eu entendo que o outro está vibrando numa frequência negativa e por isso ele me incomoda, ele me aflinge, ele me importuna, ele tira a minha paz. Cara, eu tenho que orar por essa pessoa. Porque essa pessoa talvez ela vai ter a hora dela. Ela vai ter os aprendizados dela. E talvez em algum momento ela seja banida para o mundo inferior. Olha só que isso. Só que eu tenho que pensar sempre de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Porque se aquilo está me incomodando, eu também estou vibrando nessa frequência. E talvez, e talvez, e só talvez, eu também seja banido. Então, a gente precisa ficar presente com aquilo que a gente acha, com as nossas percepções, com aquilo que a gente assume como verdade. Porque aquela verdade reflete muito mais a nós do que ao outro. Ninguém tem a capacidade de tirar a minha paz a não ser que eu permita. Seja esse encarnado ou desencarnado. Simples assim. Simples assim. Para você, sofrer e todos nós passamos por processos de obsessão, a gente literalmente precisa estar vibrando na mesma frequência desse outro ser. Seja encarnado ou desencarnado. Então, se alguém está conseguindo tirar a sua paz, olha para dentro. Olha para dentro. Porque essa pessoa está exercendo um poder sobre você que ela não tem. A não ser que você permita. Beleza? E aí ele continua. Olha, no outro parágrafo aqui. Não é assim que vos compete falar. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. O que teria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Supondo que essa pessoa está te afligindo. Então, eu estou supondo que essa pessoa seja uma desgraçada. Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia. Um doente bem digno de piedade. Estendê-lhe-ia as mãos. Percebe? Então, se outro está tirando a minha paz, primeiro não é o outro. Mas se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele diria? Ele diria, se viesse junto desses desgraçados, lamentá-lo-ia. Lamentá-lo-ia. Entende que essa pessoa está num processo? Entende? Que talvez ela só esteja fazendo isso porque você está permitindo. Eu lembro na época de escola que tinha muita... Hoje se chamam de... Fugiu a palavra de zoação quando um usou o outro. Um cai na pele do outro. Bullying. Tinha a questão do bullying. Se você passou por esse processo, lembra quais eram as pessoas mais zoadas da escola? Eram aquelas que se ofendiam com as brincadeiras. Porque aqueles que deixavam de lado e entravam na brincadeira junto, ninguém queria zoar. Ninguém queria zoar porque não tinha a graça. Entende? Não tinha a graça. Então se alguém está tirando a sua paz, é porque você está permitindo. Porque essa pessoa está vendo em você uma âncora para as angústias dela. E se ela não tem paz, ela quer pegar a sua também. Mas se você compreende que, cara, eu não preciso permitir isso. Pobre coitada dessa pessoa. Ora por ela. Faz uma prece por ela. Pede ajuda por ela. Entende? Emana o máximo de energia positiva que você tiver por ela. A sua paz vai ser uma consequência desse feito. E não o outro. A gente não tem como mudar o outro. A gente não tem como mexer nos comportamentos do outro. E aí ele continua. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. Mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orar diz com fé. Então, se você orar verdadeiramente por essa pessoa. Se você interceder de forma positiva em orações. Porque é a única coisa que a gente consegue fazer com o outro. A única coisa, a única forma da gente poder ajudar o outro. É orando por essa alma. É orando por essa pessoa. E não levando a intencionalidade nossa para a desgraça dessa outra. Não. A gente só pode orar por ela. Mais nada. Mais nada. Então, se você puder, intencionalmente, intervir em suas orações, em seus pensamentos, em suas intenções, de forma positiva, para que essa pessoa descubra o caminho dela, talvez ela seja tocada em arrependimento. e ela siga em frente. E ela evolua junto com você. Porque se você está deixando isso acontecer, é porque você está permitindo. Ninguém tira a sua paz, a não ser que você permita. E aí, para concluir, Fábio, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Olha só. E aí, Mateus vem falando para a gente. Inclusive, a gente falou isso aqui, do nosso capítulo anterior. Mateus vem falando aqui. Mateus 18, 21 e 22. Simplesinho. Correto e reto. Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Senhor, até quantas vezes meu irmão, o outro, pecará contra mim? Ou seja, tirará a minha paz. Quantas vezes? Então, ele fala, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu tenha de perdoá-lo? Até sete vezes? Pergunta de Pedro. E aí, Jesus responde. Não te direi até sete vezes, mas sim até setenta vezes sete. E a gente contextualiza o final do capítulo que a gente acabou de ler. Raiz do nosso bate-papo de hoje. Até setenta vezes sete. Resumindo, quantas vezes for necessário, até que você se liberte dessa mágoa, até que você não permita mais que as pessoas intercedam na sua paz, porque se alguém vem tirando a sua paz, é porque você está permitindo. Você está permitindo. Então, a única coisa que a gente pode fazer é perdoar essa pessoa até setenta vezes sete vezes. Resumindo, quantas vezes forem necessários. Orando por essa pessoa e pedindo que a espiritualidade amiga, pedindo que Deus nos ajude. Pedindo que Deus dê sabedoria. Abra o caminho dessa pessoa para que ela possa seguir em frente e ter a vida que ela merece ter. E ter a felicidade e ter a paz que ela merece, assim como você, assim como eu, assim como nós todos. Porque todos nós somos feridos mesmo, Pai. Todos nós somos frutos da mesma criação. Então, todos nós somos um. Simplesmente assim. Cada um um pontinho diferente da nossa evolução moral. Percebe? Então, se o outro está tirando a sua paz, é porque você está permitindo. Ore por essa pessoa. Até o momento que ela não consiga mais. E que ela vai perceber que, cara, ela não está conseguindo mais tirar a sua paz. Ou ela vai querer tirar a paz de outro e vai largar a mão de você e vai começar a obsidiar outro. Ou ela vai se arrepender e vai mudar como pessoa. Primeiro nós mudamos a si mesmo para depois o próximo. Mas o próximo, a única forma de eu conseguir interceder sobre ele é através das minhas orações. Através da minha vibração positiva. Através da minha intencionalidade. Alinhada com o amor, com a caridade e com a justiça. Então, orar em bem do outro, orar pela paz do outro, também é caridade. Também é caridade. E sem a caridade não há salvação.